Já vimos que treinamento de homem difere de mulher na sua concepção. Quais são os principais pontos que você acha que o treinamento ali é diferente? Pra mulher. Pra mulher. É muito diferente. Diferente do homem pra mulher? Agora eu tô lançando o programa de treino pra crossfiteira, né? Eu tô, a consultoria deu certo, eu tô indo pra todos os lados. E o crossfit é um treinamento pra homens e mulheres. Então ele não vai entregar estética pra mulher nem pra homem, mas na musculação a gente entrega também estética. Também estética, né? Não é só isso, obviamente. Resumir o treinamento à estética é matar o treino. Mas a primeira diferença é pra onde eu vou desequilibrar o volume. Pro homem, se eu for prescrever pro homem, eu vou pensar em desequilibrar o volume pra membros, a parte superior do corpo, né? E pra mulher, eu vou pensar em desequilibrar esse volume pra membros inferiores. Isso aí já fez completamente diferença como eu vou conduzir o resto. Porque se o volume da mulher tá maior pra membros inferiores, eu vou precisar dividir em mais dias os membros inferiores. Essa era uma das polêmicas. Então é possível parcelar treinos inferiores, na sua opinião. É possível quando? Pera aí. Uma pessoa que tá iniciando, não tem por que parcelar, porque o volume dela não pede um parcelamento. Ela não precisa parcelar nada, na verdade. Nada! Ela vai fazer um programa único e já vai atender ao volume total que ela precisa. Nada, ela não precisa nem treinar cinco vezes na semana. Os treinos de iniciante, eu passo três vezes. Duas, três vezes por semana. Cara, a mulher não gosta de treinar, ela não tá adaptada a fazer aquilo. Quando ela pega aquilo, ela fala assim, ela me manda só três vezes. Eu falo, isso filha, nos outros dias, vai andar, vai fazer sua unha, vai... Aí ela fala assim, ah, mas ela termina aquele segundo, terceiro mês querendo mais. Eu quero mais. Eu falei, agora, assim, entrando no intermediário, você vai treinar cinco vezes na semana. O negócio engrenou. Então, assim, tem que parcelar a partir do nível intermediário. Quando o volume já é maior. É, assim, traduzindo, né, assim, pra realidade dos dois lados, né, dos dois sexos ou gêneros, eu não sei mais o que que é correto. É, fala os dois e tá tranquilo, é isso. É, ali, acho que é grande... Olha só, mas falar só que só tem dois gêneros também dá merda. Tá. Aí, é. Pros dois objetivos. Isso. Você quer o objetivo que é trabalhar mais em cima ou trabalhar mais embaixo? Isso. Então, assim, pensando assim, você tem o aluno iniciante, ele normalmente, a gente vai trabalhar quase da mesma forma, né? Sim. Mas pensando aí no que você colocou, o homem, a gente vai priorizar exercícios para os membros superiores, porque normalmente o homem quer desenvolver mais membros superiores. Então, obviamente, você vai fazer mais séries ou mais exercícios de membros superiores. Vai começar pelos exercícios de membros superiores, para depois ir para os membros inferiores. Para a mulher, talvez o inverso. Quando chega o momento de aumentar o volume e progredir, passar por um treino parcelado, normalmente o primeiro parcelamento para homem e para mulher é membro superior num dia, membro inferior no outro. A mulher quer treinar, quer enfatizar membro inferior. Ela faz segunda, quarta, sexta, membro inferior. Terça e quinta, membro superior. Você já está enfatizando através do volume. O homem pode fazer o inverso. E ficam naquela assim, qual é a melhor divisão de treino? Exato, não tem. Quando chega nesse nível intermediário, que é passar do programa membro superior e inferior, para um programa A, B e C, por exemplo, o certo para todo mundo é dividir membros superiores e membro inferior continuar sem dividir. Por quê? Por que isso? Por que pode dividir membro superior? Eu posso botar e empurrar num dia e puxar no outro, enfatizando cadeia anterior e posterior. E não posso enfatizar membros inferiores, cadeia posterior e anterior. Assim, glúteo está quase para o quadril como o deltóide está para o ombro. A mulher vai treinar glúteo todos os dias que ela tem na perna. Sim. Não tem como a gente tirar. E a gente sabe hoje que não tem problema a pessoa treinar membros inferiores todo dia, contanto que o volume seja equilibrado. E aí a gente sabe que chega a questão ali. Você percebe que as mulheres têm uma recuperação mais rápida que o homem? Muito. Eu trabalho com alguns programas que eu coloco quatro treinos de perna na semana para a mulher. Essa mulher precisa treinar seis vezes. Isso acontece com nível avançado. Então, ela faz o treino com ênfase em quadríceps num dia, posterior, na terça-feira. Aí ela treina membros superiores, aí ela repete de novo, quadríceps e posterior. E aí, claro que a sessão tem um volume muito menor do que quando eu divido em dois, três. Isso é óbvio, né? E aí no quinto e no sexto dia, no sexto dia, ela faz membros superiores. Então, são dois treinos de membros superiores na semana e quatro de membros inferiores. E elas dão conta. E elas não dão conta que o treino não está com intensidade baixa, não. É intensidade alta. E a ciência hoje, ela baseia, ela sustenta essa questão da recuperação. Tem estudos sobre dano muscular, mostrando que a mulher recupera do dano para o mesmo programa mais rapidamente. Intervalo de descanso. Até mesmo o Rafa Lundi publicou esses dias um apanhado geral sobre estudos que comparam diferentes intensidades. E, de certa forma, a tendência para mulheres é que elas respondem melhor do que homens, por exemplo, a intensidades mais leves e treinos mais volumosos. Pra quem treina em casa? Se não tiver isso, como é que essa mulher treina? Ela vai fazer oito repetições com saco de arroz nas costas? E é engraçado porque, por exemplo, treino de membros inferiores. Se a pessoa fizer exercícios multisculares, vai entrar glúteo. Em todos os exercícios que façam extensão do quadril, extensão do joelho, vai entrar glúteo e quadríceps. Mas a mesma coisa para membros superiores. Se a gente fizer exercício... Se a gente fizer dorsais, entra o ombro. Se a gente fizer peitorais, entra o ombro. Se a gente focar no deltóide, entra o ombro. Se a gente faz um supino, um crucifixo, entra bíceps no crucifixo. Entra bíceps num supino com halter. Entra tríceps num supino com barra. Então, assim, bíceps e tríceps vão entrar nos exercícios de costas, exercícios de peitoral, assim como posteriores de coxa entram em alguns exercícios multisculares de membros inferiores e quadríceps também. Então, dá para a gente trabalhar com ênfase. Não dá para isolar. Não dá para isolar. Principalmente quando você precisa pensar na prescrição para um treino em casa também. Porque na academia até dá. Até dá. A pessoa vai fazer um monte de flexoras, uma flexão nórdica. Ela vai só trabalhar com a flexão de joelhos. Mas no treino em casa, isso é inviável. Montando aparelhos é inviável. É inviável. Mas mesmo na academia, eu não pensaria num treino dessa forma, não. Porque desde que o volume esteja controlado, eu não vejo nenhum problema. E eu faço isso. Eu boto as mulheres para treinar quatro vezes na semana, três vezes na semana ou duas vezes. E aí isso faz com que o volume da sessão fique completamente diferente. A duração também, né? Não, e dá para a gente trabalhar através das ênfases. Eu vejo você trabalhando isso muito bem. Obviamente, um exercício como terra e o agachamento, eles envolvem, teoricamente, o movimento de extensão do joelho e do quadril simultâneo. Só que a técnica de execução do terra faz com que essa carga, esse estímulo, incida mais na cadeia posterior. Incida mais nos posteriores, talvez, do que no quadríceps. O que acontece de forma inversa no agachamento. Principalmente se você fizer parcial. Eu quero focar no quadríceps, dá para fazer um agachamento parcial. Dá para fazer um cício, um norte, um reverso. E agora tem um monte de estudo dizendo que o glúteo não é mais trabalhado no mais profundo, né? Então, ó... Alex colocou... É... Tá. A verdade é que o único estudo que avalia hipertrofia, ele mostra que o agachamento a fundo, ele trabalha mais hipertrofia do que o agachamento parcial. O único que avaliou hipertrofia com ressonância, são poucos. Ativação. Uma questão que a gente deve falar aqui, que é importante, é... Fala-se muito hipertrofia de glúteo. Quem avaliou hipertrofia de glúteo? Cinco estudos. Dois deles usaram... Dois ou três usaram ressonância, que é confiável. Quem usou ultrassom, é muito difícil de fazer ultrassom de glúteo. Primeiro que a máquina não pega profundidade, tem a questão ética, você vai botar um transdutor no glúteo da mulher. Então tem várias questões. Então tem um método padrão, né? Então assim... Você estava me explicando, né, Bel, sobre essa... Na metodologia de um desses estudos aí, acho que as avaliadoras eram mulheres, elas tinham uma sala... Agora o Ítalo está fazendo isso. Ah, eles estão fazendo aí no outro estudo. E aí soube até o spoiler agora para a galera que está aí assistindo. O Tiago está lá na Europa, num congresso, assistiu uma palestra do Mael, que é o cara que conduziu o estudo do tríceps, que conduziu o estudo dos posteriores de coxa, mostrando que a posição inicial mais alongada hipertrofia mais, né? Então cadeira, flexão, hipertrofia mais do que mesa. Francês, hipertrofia mais do que rosca pro tríceps, mesmo com carga reduzida. E foi aquele seu e-book, sem ser esse último agora, o anterior. É, o primeiro eu falo disso. E aí, spoiler, ele apresentou o mesmo japonês lá, apresentou um estudo. O Tiago mandou lá o resumo, o João mandou o resumo. O João, inclusive, publicou nos stories dele hoje. Mostrando que o glúteo, naquele coice, quando trabalhado em parciais com ele mais alongado, ou seja, trabalhar aqui, né? Com o quadril flexionado, na curtinha, hipertrofia mais o glúteo do que fazer na amplitude completa. Então, assim, spoiler, vamos ver aí. Mas não saiu, não saiu, tá no Congresso Europeu. A próxima planilha já tá todo mundo fazendo. Vamos esperar o estudo sair, é spoiler ainda. Mas é mais um estudo mostrando que o trabalho com amplitude... O alongamento é... Na posição mais alongada, aquele que a galera chama de insuficiência passiva, né? Quando você trabalha, já a posição inicial mais alongada. Você afasta a origem da inserção e já começa com o músculo mais alongado. É interessante. Esse aí fez do tríceps, né? E fez também do posterior. Da cadeira flexora. Da cadeira flexora. Da mesa flexora. De novo, do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ativa o sininho pra mais novidades.